Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Elo Nanquim Bradesco, Elo Diners Bradesco. Vai a pena ainda continuar com esses cartões do Bradesco? Elo Nanquim ou Elo Diners é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, vamos começar a saber se realmente o Elo Nanquim ou Elo Diners, qual dos dois levam vantagem, custo-benefício para você que é cliente Bradesco, independente se é Bradesco Prime, se é Bradesco Exclusive, se é Bradesco Varejo ou se contratou esse cartão, estes cartões, através dos consultores independentes lá atrás, que hoje não existe mais. Então vamos falar desses dois cartões e fazer uma análise se vale a pena ou não e ainda o custo de manter o Elo Diners. Vamos fazer então, começando aí com o Elo Nanquim. Bem, anuidade do Bradesco Elo Nanquim, R$1.212 em 12 parcelas. 12 parcelas de R$101,00, né? Então R$1.212 para o Elo Nanquim, tá? A pontuação dele é 1,8 pontos para quem compra no Brasil Nacional e 2,5 pontos para quem usa o cartão fora do Brasil Internacional. Validade dos pontos, 24 meses. Benefício do cartão. Dois acessos ao Priority Pass Digital, ou seja, você não recebe cartão físico, você vai ter acesso ao aplicativo Priority Pass Digital e vai ter acesso a essas salas VIPs. Dois acessos no total. Além disso, você tem aí também acessos ilimitados às salas do Bradesco Lounge, nos aeroportos onde tem sala do Bradesco. E também sala VIP Ambar Lounge ilimitado também nas salas Ambar e VIP Club ilimitado também. São parceiros que o Bradesco tem. Ou seja, o cartão tem acesso ilimitado ao Lounge Bradesco, às Ambar, né? E a VIP Club, que é em Brasília. E além de ter dois acessos ao Priority Pass, anuidade 1.212, que vocês viram, em 12 parcelas de R$101. E, logicamente, você pode negociar anuidade com a central do Bradesco. E também o cartão tem aí 50% de desconto em cinemas da Rede Cinemark, parceria Bradesco e também teatros Bradesco com este cartão. Além do Elo Flex, que você pode modelar aí os benefícios que mais combina com você, junto ao cartão Elo Nankin. Já a anuidade do Elo Diners do Bradesco, a anuidade é 1.488. O cartão pontua 2,2 pontos nacional e 3,3 pontos para compras internacionais. A validade dos pontos nunca expiram. O cartão tem com você quatro acessos ao Priority Pass. Digital também. Esse cartão chegou a ter acesso ilimitado ao Lounge Key quando foi lançado, depois acesso ilimitado ao Priority Pass. Houve a mudança. Depois lançaram oito acessos ao Priority Pass. Reduziram para quatro acessos agora ao Priority Pass. O Elo Diners do Bradesco, a anuidade 1.488. O cartão tem acessos ilimitados às salas Bradesco Lounge, onde você vai encontrar espaço maravilhoso do Bradesco. Principalmente a sala do Guarulhos Terminal 3, que é uma sala lindíssima que o Bradesco lançou. Também acesso ilimitado às salas Ambar Lounge e também às salas VIP Club. O Bradesco, então, tem acesso a quatro acessos ao Priority Pass digital, salas Bradesco Lounge, Ambar Lounge e VIP Club. O cartão transfere os pontos para a Livelo, tanto o Elo Nankin quanto o Elo Diners. E tem os benefícios do Elo Flex também. O cartão Diners tem aí também o transfer urbano. Então, acaba tendo para você esse benefício do transfer urbano da sua casa para o aeroporto, vale muito a pena. O Elo Nankin não tem esse benefício. O chip de viagem que tinha para ambos os cartões não tem mais nem para um nem para o outro, tá certo? E como eu falei, o Elo Flex você pode ter aí mais benefícios por ser Diners, né? Bem, vamos entender um pouquinho desses dois cartões. Você viu que a anuidade de um é 1.212, do outro 1.488, né? E o que diferencia, tecnicamente, o cartão Diners do Nankin é a pontuação de 1.8 nacional contra 2,2 pontos nacional para o Diners. Então, você teria essa diferença de 1.8 para 2,2, né? 0,4 para o Diners superior ao Nankin. Em termos de Salavip, você percebe que a única diferença do Diners para o Nankin é que o Diners leva dois acessos a mais ao Priority Pass contra dois acessos para o Nankin. Os pontos nunca expiram para o Diners, os pontos expiram para o Nankin. Transfero urbano para o Diners, o Nankin não tem. Então, esses, teoricamente, seriam os melhores benefícios para o cartão, no caso, Diners para o Nankin, né? Então, você vê que é 2.5 fora do Brasil internacional, né? E 3,3 para o Diners. Então, quando você observa esses benefícios, você precisa entender. Eu tenho um cartão que eu pago 1.212 e eu vou elevá-lo para 1.488. Vale a pena? Você usa esses benefícios? Por exemplo, você usa o Transfer Urbano? Não uso. Você usa o Salavip do Priority Pass? Não, eu só uso do Bradesco Lounge. Você usa o cartão fora do Brasil? Não, eu só uso do Nacional. Você ganha desconto em cinema no Nankin? Ganha no Diners também. Você ganha desconto no teatro do Bradesco? O Nankin, o Diners também ganha. Então, você precisa entender o quanto vale a pena você elevar essa taxa no cartão para ter o Diners. Porque muitas pessoas querem ter o Diners porque falam, Elo Diners Club. Acha que é o top do top. É. Realmente, pela bandeira real, o Diners é o top do top. Mas talvez para você o Nankin é suficiente. Então, às vezes, para você o Nankin vale a pena se manter dessa forma. Não, Leandro, mas eu quero ter o Diners porque eu quero juntar mais milhas porque o Diners pontua 2.2 contra 1.8. Então, para mim, o Diners é melhor. Então, quando você faz essa análise e você realmente gasta suficientemente para ganhar pontos e matar essa anuidade com o gasto do cartão, vale super a pena fazer o upgrade. Agora, quando você tem o cartão e os gastos não se pagam, aí você estaria aumentando um custo que talvez para você só vai ter uma falsa sensação de estar ganhando mais milhas, mas está perdendo dinheiro. Por isso, é importante você fazer uma análise, igual essa que eu fiz para vocês aqui agora, mostrando para vocês o benefício de um e do outro, o quanto isso representa para você no dia a dia de bom. Tá bom? Está aí para vocês uma análise completa do Elo Diners e do Elo Nankin do Bradesco aqui pelo canal Cartões de Crédito e Solta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Aparecida de Oliveira, um grande abraço! Cícero Nascimento, um grande abraço! Gerson Chaves, um grande abraço! Marcos Venícius, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de